que é isso, marido alegria de pescador já chegou o amigo Ival ali, a gente já veio aqui, descarregou as coisas agora vamos vamos pescar carregando ó o riozão olha o Davi, a para aí Ival, o que você tem a dizer? estou te gravando já está com o saco cheio de peixe? é um fritão de lambari é bom, é um fritão de lambari e vai o marido agora eu vou pegar a minha parte trouxemos fogãozinho vamos que vamos fala pescadores aventureiros e também rancheiros eu sou Valdecirela Adriana e hoje pessoal estamos aqui insistindo no nosso tablado já viemos fazer umas pescarias saem uns peixinhos mas a gente está esperando mais, né marido? é isso aí pessoal, acompanha aí que vem os brutos é, ó, já está tudo preparado aqui, ó ó, varinhas na água aí bora pescar ó, vou lá pessoal quero ver peixe hoje porque hoje nenhum vai escapar vai por frita aí pessoal, ó a primeira tentativa do dia vai ser na minhoca vamos ver o que aqui sai tampar a pontinha aqui do anzol e ó, o riozão cedinho o sol ainda não saiu maridão está ali cortando uma mortadela, querido? mortadela uma mortadela de isca, ó ae, olha lá é hoje, o dia é hoje? é hoje ó, mortadelinha então bora pescar porque o dia promete já tem um barco ali descendo de uns valentes olha, tem uma pescadora junto eu gosto, gente mulheres na pesca a gente vai apoiar aqui, ó esse nosso ponto é bom, gente a gente está cevando bastante, né marido? bastante mas estamos aí em busca dos brutos não desistimos jamais vamos insistir mais um final de semana aqui no tablado do rio Mojiguassu e bora pescar é, pessoal olha aí, ó quem pegou ó, deixa eu chegar perto porque não dá pra enxergar gente do céu o que que está acontecendo com esses peixes? eu vi o peixinho pulando ali eu falei não vai pegar não tem como pegar um peixe desse tamanho não aí eu peguei peguei, peguei deu quase um centímetro e meio quase gente, olha o tamanho desse peixe é o que está comendo toda a nossa isca, né bem? é verdade olha aqui, a gente coloca a isca na água olha aqui, não, olha aqui não, vou pegar no rabinho dele se eu conseguir segurar o rabo dele de tão pequeno ah, não dá ó, vai embora, vai embora, vai embora gente, isso aqui não dá nem pra... olha não, não tem nem como mostrar pra vocês como diz o nosso amigo aí cadê a lupa, Adriano? cadê? pega a lupa, vai pra vida vai jogar pra vida, né? usar a paísca, né? devia ter pego pra isso pôr numa vara grande, né? devia ter pego, né? é isso aí placar aberto um a zero um centímetro e meio de peixe bora lá dá nem pra se orgulhar, né? só pra dizer que ele é o bom ele pegou um bem maior do que o meu não, fala sério tá um a meio tá meio escuro mas olha aí, pessoal cadê, cadê? olha bem, você tá bonito dá um sorriso e olha pra cá ah, esse foi bonito o que você tem a dizer? nada nada, guarda esse aí que esse daí já vai pro frito igual a gente falou, pessoal hoje não vai perdoar nada é que aquele lá não dava nem se fritasse e ele sumia, né, bem? aê, o pescador vai molhar o saco ai, ai não pode falar não? ué, vai pôr o saco na água vai molhar o saco ué, vai molhar o saco de peixe gente, olha olha só, olha só a lá foi pro saco de peixe e pessoal quem é pescador deixa eu levantar pra ficar mais claro quem é pescador é pescador olha isso pacu um pacu do rio Mogi e esse daí vai pra onde, marido? vai pro frito pronto, gente mais um peixinho que vai pro frito tamo aí garantindo o frito na dificuldade ali tá um barco senão a gente não vai almoçar não a gente vai almoçar hoje não, gente olha que rio água tá paradinha choveu bastante aqui ó, deu uma subida subida uns 40 centímetros 30 aí no nível do rio tamo aqui na luta ó, dois molinete varinha na água e bora continuar gente, olha gente, olha aqui mortadela milho massinha especial eu tô ali com uns molinete na massinha pra ver o que que sai ó peito de frango fígado de porco que ele é mais firme tenebrio também já tentamos, ó tá aqui os tenebrio não sei se dá pra vocês os tenebrinhos aqui mas tamo aí na luta né, maridão? é isso aí, pessoal vamos que vamos, né? vamos que vamos pescador é assim pessoal, o marido tá garantindo aqui, ó o cardume dos peixinhos esse é do tamanho do meu primeiro, marido isso dá meio centímetro meio centímetro vai no bicho lá peraí amigos pescadores aventureiros e rancheiros vamos mostrar o resultado da pescaria olha isso, gente ah, um caiu lá dentro já era gente três peixinhos isso que eu soltei um também vocês viram que um caiu ali dentro ó uma piranhinha vai pra vida vamos soltar porque o que você tem a dizer, marido? depois de tanta ceva sem palavras hoje não tem comentário não cansado deixa um comentário aí vocês, pessoal pescador acabou de chegar e aí? e aí, Val? pescou? pô três lambari só três lambari então nós ficamos empatados ai, as pescarias tá difícil, hein? tá eu não sei o que tá acontecendo hoje me enganou feio nossa ele falou assim meio dia tô cansado vamos embora eu falei vamos, vamos não sei mais nada nada três lambari e uma piranha e três lambarizinhos também lá nossa até até no samburá vocês vão querer fritar não acabei de soltar os três lambari acabei de soltar acabei de soltar aí, gente não é só nós tá bem complicado mesmo é, negócio tá aí, pessoal ó a pescaria dos nossos amigos também eita, irmão Ival hein ó lá o que você tem a dizer? pescaria cabe na palma da mão ó pescaria na palma da mão aí dá até pra virar um meme agora vai pra vida vai pra vida ó, gente tá meio alto o barranco mas vai lá oi pra vida falou um negócio aqui que eu dei risada eu falei vou ter que gravar repete, por favor pessoal o nosso lema vocês já sabem qual que é, né? pescar sempre pegar talvez desistir jamais mas hoje eu fiquei perto de desistir, viu? tô perto aí vai ser pescar sempre e quase desistir e assim nós vamos encerrando o vídeo de hoje com nossa amiga Ival ali, já conhecida aí do canal maridão puxando tablado se você quiser que manda abraço deixa aqui no comentário logo logo vai ter vídeo com abraço tá, gente? um abraço no coração de cada um de vocês o Pescaria Aventureu e ela com uma vista dessa peixe não pegou mas que a vista vale a pena olha esse rio olha esse poço cadê os peixes? e aí o Pescaria Aventureu